Dona, DG, Batidão Strong Mais um hit, hein Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Virei uma garota ruim